A CIDADE NO BRASIL Para os crentes sou a salvação, para os descrentes sou uma farsa. Ele está aqui, Padre Fábio. Ele conseguiu atravessar para o nosso mundo. De quem vocês estão falando? Eu te esconjuro, Satanás, inimigo da salvação do gênero humano. Sai desta criatura de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, eu sou o teu pai. CIDADE NO BRASIL COMO Tchau, tchau.